A CIDADE NO BRASIL 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 A BALÁMOS SÁBADO E VOLTÁMOS DOMINGO FICÁMOS LÁ NUMA ZONA QUE SE CHAMA VAL VERDE QUE É SIM TIPO UMA ALDEIA A PROPOSITO DISSO ADOREI O SITO ONDA A GENTE FICOU AQUIL TIPO É UMA CENA DE TURISMO RURAL CHAMA-SE PÁTIO DOS JUDEUS PÁTIO DOS JUDEUS SE NÃO ESTOU EM ERRO E EU GOSTEI BASTIO A SENHERA EM SIPÁTICA FEZ 5 ESTRELAS FEZ MUITO BEM MAS VOLTEI AINDA MAIS CANSADA COMO DEVEM CALCULAR A MINI ANDA AQUI E DEPOIS PARA ALÉM DISSO NA QUARTA-FEIRA A SEGUIR A ESSA SEMANA QUE FOI A QUARTA-FEIRA DO 10 DE JUNHO QUE FOI O FERIADO EU A BRÍGIDA E O SOBRINHO DELO O JOÃO FOMOS A TORRES NOVAS CONHECER A CÁTIA DO REVOLUÇÃO DE SABORES EU DEPOIS DEIXO O LINK DA BRÍGIDA E DA CÁTIA E EU JÁ AGRADECIA A CÁTIA MAS AGRADECER MAIS UMA VEZ QUERO AGRADECER MAIS UMA VEZ PORQUE DIVERTI-ME IMENSE FOI UM DIA ESPETACULAR A COMIDA ESTAVA DELICIOSA RIMOS MUITO E GOSTEI BASTANTE AGORA É A VOSSA VEZ DE CÁ VIR MAS DE MAIS UMA VEZ FUI ASSIMU UMA VIAGEM UM BUCADO CANSATIVA E A MINHA SEMANA JÁ NÃO TINHA SIDO NADA FÁCIL A MINHA SEGUNDA E A MINHA TERÇA JÁ TINHAM SIDO COMPLICADAS FELIZEMENTE DEPOIS A QUINTA E A SESTA FORAM UM BOCADINHO MELHOR MAS MESMO ASSIM FORAM BASTANTE PUXADAS E ENTÃO HOJE É SÁBADO A MENTIRA DESCUPEM HOJE É DOMINGO DIA 11, 12, 13 DIA 14 E ESTE VÍDEO VAI AO AR NA PRÓXIMA QUARTA E EU JÁ CHEGUEI À CONCLUSÃO QUE PARA EU CONSEGUIR MANTER O BLOG E O YOUTUBE ATUALIZADOS EU TENHO QUE FAZER MESMO TUDO NO FIM DE SEMANA POR DEPOIS DURANTE A SEMANA EU NÃO CONSIGO E É O QUE EU ESTOU A FAZER AGORA VOU GRAVAR ALGUNS VÍDEOS PARA TER DE RESERVA PORQUE E DEIXAR JÁ E DITADOS E TAMÉM FAZER OS POSTS TODOS DA SEMANA PORQUE SE NÃO EU NÃO CONSIGO MANTER O BLOG ATUALIZADO NÃO CONSIGO MESMO POR MAIS QUE EU QUIRA EU NÃO NÃO TOU A AGENTAR ESTE RITMO PORQUE É TRABALHO TRABALHO NO MEU LOCAL DE TRABALHO DEPOIS É AS CLIENTES QUE EU FAÇO EM CASA DEPOIS É MANTER A CASA LIMPA E ARRUMADA SEI LÁ SÃO TANTAS COISAS QUE EU NÃO ESTOU A DAR CONTA E SENTI MESMO NECIDADE DESTE FIM DE SEMANA DESCANSAR UM BOCADINHO PORQUE EU TÁVA MESMO ESTOIRADA E ENTÃO COMO JÁ É DOMINGO JÁ É NA PARTE DA TARDE FUI ALMOÇAR NA MINHA IRMÃ ESTOU EM CASA SOZINHA FUI TUDO SAIR VOU POR AQUI A COISA EM ORDEM E ACHO QUE ERA ISSO QUE EU VOS QUERIA DIZER QUANTO À MAKE ISTO É A MAKE QUE EU COSTUMO USAR NO MEU DIA A DIA PORQUE APESAR DE EU ESTAR COM A PELA MUITO BOA EU TOU A TENTAR DEIXAR CRECHER AS SEBRANCELHAS PORQUE EU Tive com uma queda DE PELO GIGANTE E AS MINHAS SEBRANCELHAS Tavam MUITO FEIAS ENTÃO EU EU E A MILENE A MINHA PATROA NO CASO QUE É MUITO BOA A FAZER SEBRANCELHAS A PROPOSITO AHM ACHOU QUE DEVÍAMOS PÔ-LAS MAIS FINAS PORQUE ELAS JÁ NÃO TINHAM FORMA Tavam MESMO FEIAS AHM E AGORA PASSADO ESSE TEMPO O MEU PELO ESTÁ A CRECHER E EU TOU A DEIXAR CRECÊ-LAS AO MÁSIMO PARA VOLTAR A PÔ-LAS NA FORMA ORIGINAL DELAS PORQUE EU NÃO SE SE ALGUMA VEZ AQUI REFERI ISTO MAS EU NÃO GOSTO DE SEBRANCELHAS FINAS GOSTO DE SEBRANCELHAS GROSSAS E DAÍ ELAS ESTAREM ASSIM UM BICADO ESTRANHAS POR ISSO IGNOREM E TAMBÉM DAÍ A MINHA MAQUILHAGEM SER MAIS SIMPLOS E A MINI ANDA AQUI A FAZER PERCARIA O QUE É QUE TU QUERES ESTE VÍDEO PODE NÃO TER MUITO NEX MAS PRONTO VOSES TEM QUE DAR UM DESCONTO PORQUE O MEU CERVO ESTÁ UM BICADINHO DE FÉRIAS E ISTO É MESMO UMA CONVERSA COM VOCÊS SÓ COMO EU VOU TÉ QUE ESPERAR PELAS VOSSAS RESPOSTAS E ESTOU A DEMORAR PARA CRAÇAS A MAQUILHAR-ME TEM QUE IR SURGINDO AQUI ALGUMA CONVERSA NÃO É HÃO VOLTANDO A TORRES NOVAS E A CÁTIA HÃO 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 Depois lá no canal da Brigida porque nós gravámos lá umas tags umas tags nem foi umas tags foi uns desafios bem giros tipo o Chubby Bunny e os Jelly Beans HÃO depois vocês venham passando pelo canal da Brigida porque ela vai pôr isso ao ar e meu Deus os Jelly Beans não me correu nada nada bem vocês vão ver muitas caretas minhas e de toda a gente exceto o João porque o João come tudo nunca tinha visto desde comida de cão a ovo podre ele é igual tudo já estou aqui a dar spoiler mas venham passando por lá porque foi mesmo muito divertido divertido imenso foi super super giro e o desafio dos Jelly Beans é sem sombra de dúvidas muito bom para nos divertirmos mais o que é que eu tenho mais para vos dizer sei que tenho os comentários e alguns pedidos para responder ainda mas realmente eu não estou a conseguir ter tempo para isso tudo vou tentar pôr ainda hoje alguns dos comentários pelo menos em ordem para ver se consigo ir organizando a casa porque está tudo o máximo eu ponderei mesmo e por acaso até falei isso com a Brigida ponderei mesmo acabar com o blog porque não estou a conseguir fazer vídeos e não estou a conseguir fazer posts planeei tipo terminar com tudo porque sei lá depois tenho a sensação que o que faço não tem qualidade e para estar a fazer uma coisa sem qualidade eu prefiro não fazer mas pronto eu vou tentar organizar mas isto também é assim só no verão é que temos assim este fluxo de trabalho depois no inverno a coisa já deve ficar um bocado mais suave mas pronto eu vou tentar ao máximo porque isto é uma coisa que me dá prazer e eu não queria estar a acabar nem com o blog nem com o youtube porque realmente isto dá-me bastante prazer e eu gosto disto que faço e como também recebo graças a deus sempre tenho recebido um bom feedback vosso exceto aí um comentário ao outro que até hoje foram dois assim menos simpáticos não tem razão de queixa vocês têm sido uns amores bastante pacientes até porque eu não tenho respondido aos vossos pedidos nem aos vossos comentários nem a coisa nenhuma mas pronto eu ando mesmo a esforçar-me e a tentar conseguir pôr tudo em ordem e espero conseguir porque apesar de se do youtube e do blog me darem muito trabalho eu gosto bastante e não queria desistir mas também não quero fazer uma coisa sem qualidade não sei mais que vos diga não tenho assim mais nada para vos dizer a não ser que apesar de tudo e de andar super cansada com todas estas viagens e assim me tenho divertido imenso muito mesmo tenho aprendido bastantes coisas também não só na minha área mas fora dela tenho aprendido umas boas lições mas pronto já é a vida eu queria também que vocês fossem deixando sugestões de vídeos que gostassem de ver porque às vezes eu não tenho ideias do que fazer não sei se ah houve uma menina que me pediu a tur pela casa mas eu não vou fazer eu ainda não respondi a esse comentário mas eu vou lhe responder em breve eu não vou fazer isso porque eu vivo com a minha mãe a casa é da minha mãe e eu não quero estar a expor nada talvez quando eu tiver a minha própria casa eu faça isso agora por enquanto não vou fazer perdi-me bem mas enfim a ideia básica que eu queria que ficasse disso era que vocês me dessem ideias de vídeos porque eu não sei se vocês gostam de ver tags e essas cenas assim ou então podemos fazer um vídeo do género vocês fazem perguntas e eu respondo-vos se acharem essa ideia boa podem deixar as perguntinhas aí em baixo que eu vou responder quando tiver um número suficiente para o vídeo não ficar assim uma coisa nem muito grande nem muito pequena por isso se quiserem um vídeo desse género estejam à vontade deixem as perguntinhas aí em baixo e é isso sei lá não me escorre mais nada também não tenho feito grandes compras porque como vocês devem calcular a minha paciência para aturar gente em shoppings e cenas do género não está de todo nem muito bom estado tenho optado por compras pela internet mas mesmo assim não têm sido muitas também a verdade é que eu não tenho falta de nada não é porque eu tenho tanta coisa que nunca mais vou acabar tudo o que tenho portanto não tenho assim falta de grande coisa só tenho comprado mesmo aquilo que eu acho essencial não é essencial aquilo que me tem chamado mesmo 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 a atenção e há coisas que há linhas que eu quero ir ver umas tipo aquelas sombras cremosas da Kiko mas ainda não tive tempo a verdade é essa e quando tem tempo a única coisa que me apetece é descansar o esqueleto porque tenho feito muitos tratamentos de corpo e as minhas costas e os meus pulsos e o meu ombro andam a pedir descanso e então é o que eu tenho feito e é isso também na cena das reviews lá no blog se vocês depois quiserem review de alguma coisa exceto das bases que alguém já me pediu review das bases das últimas bases que eu comprei eu ainda não fiz porque honestamente eu ainda não tive tempo de experimentar as bases bem para ter uma opinião formada acerca delas mas assim que tiver vou fazer se tiver se vocês souberem de algum produto que eu tenha que vocês queiram mais informações ou review digam porque às vezes eu também não sei bem do que é que vocês gostariam de ver review esse género de coisas às vezes fico mesmo assim meio perdida por exemplo agora eu tenho feito um review das paletas da Sleek foi das últimas que fiz e são é uma marca que eu gosto bastante e acho que as sombras têm uma excelente relação qualidade preço mas pronto não sei se vocês estão a gostar disso ou se preferiam que eu fizesse a dúvida outra coisa por isso deixem aqui ou lá no blog vou tentar vigir aqui as minhas sobrancelhas que agora não estão nada bonitas mas pronto pelo menos estão a crescer sei lá não tenho mesmo mais nada para vos dizer peço mais uma vez desculpa por os comentários andarem tão atrasados e por eu ainda não ter conseguido responder a nada e por o blog e o youtube andarem tão abandonados mas eu vou mesmo esforçar e tentar deixar tudo orientado logo ao fim de semana para ser só ir postando e carregando durante a semana porque eu não tenho mesmo não tenho outra solução agora tem que ser assim porque senão eu não consigo e é o que tem acontecido foi o que aconteceu estas duas semanas em relação à make como podem ver é uma cena super super simples é a minha maquilhagem todos os dias que eu uso todos os dias porque não quero estar a perder muito tempo com isto e de manhã quero me despachar rápido e agora como também não quero fazer sobressair muito os meus olhos por causa das minhas sobrancelhas é assim uma coisa muito muito simples e pronto agora vou usar só um bocadinho de separa fixador e depois já vou meter um gloss acabei de comer esta porcaria porque eu ando muito agora numa onda de gloss como vocês já devem ter reparado e é isso peço desculpa pelo vídeo confuso mas foi uma conversinha entre nós qualquer coisa já sabem que é só deixarem em baixo desculpa eu estar a olhar lá para fora mas é que tipo está a chover estupidamente não sei se vocês vão conseguir ouvir e a sério era suposto já não chover assim mas pronto apesar de tudo até dá calor espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso que vocês tenham gostado e que tenham percebido porque da minha ausência estas duas semanas mas realmente eu estava a precisar mesmo de descanso e de me organizar e é isso qualquer coisa já sabem que é só deixar aí em baixo não se esqueçam de subscrever comentar avaliar e visitar o blog e vemos-nos no próximo vídeo tchau tchau